Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no Canal Céu. Hoje a gente vai aprender como estar retirando prateleiras embutidas na parede. Então fica comigo até o final do vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu like que é super importante. Bom gente, para a gente estar retirando essas prateleiras da parede aqui como eu fiz, bem simples, só que precisa ter um pouquinho de força para estar movendo as prateleiras. Por exemplo, eu já tirei as duas e elas têm esse gancho aqui onde conecta na parede. E aqui, depois de parafusado, encaixa a prateleira que fica nos buracos que tem aqui, tá gente? Então para estar retirando ela depois que ela é fixada, dá um pouquinho de trabalho. Por quê? Primeiro porque ela está fixada e ao que está fixada, deixa eu fazer um movimento aqui para vocês. Ela está fixada e ao estar fixada você tem que mover balançando ela e puxando ela bem lentamente até sair por completo. Saiu, você pode estar desparafusando e colocando ela aonde você desejar. Bem simples, tá gente? Então essa foi a dica, espero muito poder ajudar de certa forma e a gente se vê nesse mesmo canal e uma outra super dica. Até a próxima!